Como vocês sabem, esse aqui é o Cajota Arena E tá em modo beta ainda, tem apenas dois personagens, o Cajota e o Escondido Que eu não sei qual que é a pronúncia do nome dele Mas não sei o que que é, cara Se eu não me engano é Stilt, Stilt Algo assim, só sei que ele deve ser totalmente diferente do que a gente viu no Cajota Então eu vou testar aqui junto com vocês Se preparem, preparem que eu vou descer dessa bugada em geral aqui agora Eu vou fazer a jogada mais paia que vocês vão ver agora na história do planeta Olha isso, olha isso, olha os dois aqui, ó Nossa, que personagem é esse, meu Deus E o número 4? E o número 3 foi pra onde? Nossa, o jeito que suriquei nele, explodiu ele, velho Opa, amigo, o que você bateu na minha cabeça, cara? Eu botei defesa, foi passando a me bater, você bateu na minha cabeça? Você tá louco, você vai perder pra mim agora Você vai perder pra mim agora só porque você fez isso Olha aí o tapa que você vai tomar, olha isso Olha isso que você vai tomar Ah, cara, eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo, ó Já tomei logo um combo aqui lindo e dramático E lembra de deixar seu like aí e inscrever-se no canal, hein Porque isso aqui tá terrível pra mim E toma aí, ó Toma aí um shurikenzinho em você Ué, não acertou ele não? É sério? Ih, vamos girar com você aqui, amigo, ó Vem Eita, deu ruim Toma Ih, jogo ele E agora, ó E jogo a shuriken nele Ah, número 4, a shuriken esqueci, olha lá Que mira, meus amigos, que mira E agora venha Nossa, ah, esqueci dessa habilidade Essa habilidade de longe ela pega também Isso é bom Isso é bom Esse personagem é roubado por causa disso Olha só o que acontece Nossa, eu quase consegui pegá-lo Mesmo distante Toma Ah, velho Que isso Ih, toma aí então Olha, ele perseguiu Seguiu ele, a shuriken Eu acredito que ela segue mesmo a pessoa Ah, e eu acho que tá 4 habilidades Porque eu estava com o KJ antes de mudar pra ele Então eu vou tentar resetar Pra ver se a 4ª vai pro número 3 Ou se é 4 habilidades mesmo aí, né A 4ª habilidade E a 3ª ainda não existe É, realmente a 3ª não existe Mas eu curti absurdamente esse personagem aqui Ele é muito roubado Deu uma surra no cara ali Sem ele poder fazer nada Lembrando que ele e o Dylan Eram os dois mais brabos aí Esse cara aqui Vamos ver se ele é brabo Toma Já destruí ele Ih, toma o shurikenzinho aí Pra você ficar ligeiro Ih, fui explodindo junto, hein Tem que tomar cuidado E eu girando ele aqui agora Ih, toma E agora mais isso aqui Ah, isso aqui tem que tá longe Esqueci Se eu jogar ele assim Depois usar o número 2, entendeu É isso que eu tenho que fazer Então, amigo Não usa o número 1, não O número 1 é chato Olha isso, esse número 1 Segura o cara, tá nem aí Mas, como eu falei pra vocês, gente Eu tenho a barada mais poderosa de todas A shuriken E a shuriken, ela persegue É muito roubada, amigos E toma E agora Toma Nossa, que poder roubado, velho Toma E agora Toma mais um Eita E toma Finalizei ele, eu acho Se não finalizei Eu vou finalizar ele com a latada Toma, amigão goxo Vamos ver se daqui Pega a shuriken Olha a shuriken, amigo Cuidado, amigo E agora o número 2 Nossa Ele conseguiu Ele detectou o que eu ia fazer Ele sabia o que eu ia fazer E toma O ataque direto E toma Nossa, quase Eu sou muito Eu sou uma lenda viva Eu sou uma lenda viva da lata Eu sou o Zé da lata Toma Eita, amigo E vai vir alguém lutado ali, amigo Fuja, amigo Fuja por sua vida, amigo O cara vai usar bacudã ali, ó Rezabacudã Ele vai bem assim E toma 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 E agora, ó Segura essa shuriken aí deitado Ô, louco Não pegou Ai, não, cara Usaram logo em mim Deixa eu tentar resetar aqui pra ver Resetei Mentira, não pode Aí, deu ruim Ela amassou eu com a placa aqui Não dá nem pra enxergar eu Ainda bem, então, né Ela tá me vendo derrotando Então, tá ótimo Por mim, tudo bem E é isso Vamos mandar o shuriken aleatório aqui, ó Um presente Pegou alguém ali E toma Eita E toma, amigo Toma E toma Isso aqui Nossa, que isso Era pra ter pego, gente Ó, na moral Que jogada sensacional que eu fiz Não pode isso E, amigo Fuja por sua vida Que eu vou mandar o shuriken em você Eu falei que ia mandar o shuriken Você não acreditou? Opa E toma Finalizei de novo, maluco E agora essa pessoa aqui Tinha usado o golpe no meu peito Quitou Senão eu tinha amassado essa pessoa Dez kills já, hein Dez kills Opa Opa Cadê Eu queria enfrentar o Dylan Dessa forma Do vídeo anterior Tem alguém descendo do céu Com o soco e tudo O que é aquilo? Olha aquilo Amigo Toma shuriken aí, amigo Eles entenderam nada, coitado Ih, nossa Quando pula vai muito mais longe Sei lá o que aconteceu Ih, deu ruim pra mim Só que não E agora eu vou pegar a lata aqui, ó O Zé da lata E toma Vamos, lança um ataque aí Bora, um ataque bruto Bora Aqui, amigo Olha, pega seu shuriken aí, vai Ah, que eu não quero mais Ah, cara Sério que deu ruim assim? Quase Eu acho que não posso pular não Realmente pular é uma ideia Já que não acerta nem o chão E quem dirá a pessoa Ih, deu ruim Eu apanhei Eu apanhei muito Ô, louco O cara tentou fazer uma parada Dessa aí contra mim Tá louco, amigo Eu tô totalmente perdido Não sei nem onde atacar O cara sai do nada Quando eu ataco Meu shuriken Pelo menos vai pegá-lo Pronto E agora, ó Eu não consigo dar a volta Eu achei que ia ser um bom teste Mas Não foi bem assim que funcionou E, amiguinho Olha aí, ó Olha o que vai acontecer com você agora Se não pudesse mexer tanto Eu agradeço Igual agora E agora, ó Vamos subir aqui pro Pro tornado Era pra ter subido pro tornado Mas não subiu Infelizmente, o coitado Tentou me atacar ali De alguma forma Ih, ah Tentei lançar o shuriken Não deu certo Tô frito no palito Ih, ah Cara, sério Calma aí Amigo Você vai ficar na defesa mesmo? Você vai ficar na defesa mesmo? Toma essa shuriken de presente Eita, quase acertei ele E agora eu vou acertar Ah, não é possível Que essa habilidade É muito difícil de acertar, gente Não tem como Não há condições Nada certa Como ele me acertou aí? Que que é isso? Eu vou morrer Eu vou morrer Ai Ai E toma E toma de novo Opa, que isso? Você fugiu, amigo Como que você fugiu desse ataque? Ah, eu achei que ele ia acertar de novo Que ele sempre tá acertando esses ataques aí Nada a ver E nunca consigo acertar isso aqui Porque A gente tá se movimentando muito E agora ele vai mandar um ataque de novo? Não E toma então esse aqui, ó Eita Deu ruim Eu cliquei quatro vezes Não era pra ter feito isso A luta tá ficando chata, amigo A luta tá ficando chata Olha a distância que ele me acertou Não pode isso E toma então Ah Beleza Não, beleza Beleza Tranquilo Tranquilidade total Pode o cara atacar desse jeito aí Eu batendo nele meia hora E não conseguir bater Não Tranquilo Olha isso Olha que chatice, velho Eu meia hora atacando o maluco E não dá certo Essa habilidade aí Eu tenho que treinar mais ela Explodiu no chão Igual a do ninja E vamos ver, amiga Ó Vem pra cima Ele vem pra cima E ainda acerta eu Que que é isso Ih, derrotei ele mesmo assim Sinto muito, amiguinho Mas você apanhou Mesmo que você tenha sido Uma briga muito feia, né Ninguém acertava ninguém Ninguém fazia nada contra ninguém E é isso E aquele maluco ali, ó Vou trollar muito ele Com a shuriken, gente Esse aqui que tá vindo Toma aí Trolei muito ele agora Vamos tentar alcançar alguém ali Vamos tentar pegá-los Ih, ó Peguei Opa E toma aqui o ataque direto Aqui, ó E toma aqui o ataque direto Opa Quase Ó, amigo Você vai tomar o shuriken aqui, ó Shuriken é maneiro Pronto Torrei ele E agora eu venho aqui E toma a finalização Pra ficar ligeiro E lembrando que a ult Desse personagem aqui Literalmente Cura Então é braba Ih, opa Quase E peguei aqui Deu do outro lado E agora você vai girar Junto comigo aí Dessa forma E agora eu vou lançar Um shuriken contra você aí, ó Não adianta nem tentar fugir mais Eita Fui travado Nossa Eu tava bem próximo Quando explodiu A O Bomb Aquela bomba Sei lá como é o nome Ih, toma Um shuriken é alguém O NPC pegou um monte de gente Que da hora Ô, louca Tá usando alguma coisa ali Ih, toma Vem, Saitama Saitama Vamos brigar aqui Nós vamos todo mundo morrer Aqui embaixo Onde que tá o cara? O cara tá lá Que susto E toma, Saitama Mora Não morreu ainda Aí não Ih, tem uma bomba Aqui sim, gente Tinha uma bomba aqui E outra aqui, ó Era duas bombas Eu não vi Eu tô vivo ainda 2% de vida Se eu acertar alguém, gente Aqui Acertar uma pessoa Eu vou conseguir aqui, ó Usar minha Minha ult Eita Quase Deu ruim Ele vai lançar o ataque contra alguém Preciso acertar alguém Que eu vou me curar Se eu acertar alguém Eu vou me curar Eu tenho que acertar alguém Eu tenho que acertar alguém Eu tenho que atingir um Uma única pessoa Uma única pessoa Eu tenho que atingir Ah, já consigo Não consigo não Ih, toma aí, ó Explosão E agora letra G E me curei Ah, moleque Deu tudo certo Eu fui capaz de fazer algo assim, ó Toma os dois aí Pra ficar ligeiro E agora, ó Toma Nossa, quase Amiguinho do céu Se eu te alcanço ali O que é isso aqui no chão? Eu achei que era uma parada Sei lá Oh, oh, é 2x1 aqui agora? O que tá acontecendo aqui? Aê, boa, amigo E agora vamos aqui, ó Girando eles aqui Ih, não deu certo não, hein Essa bomba dá Essa bomba eu sei que funciona O ruim que é 2x1 aqui Vai ser difícil Bater eles dessa forma aqui, ó Nossa, o cara tomou uma latada ali Linda Uma latada lindástica mesmo, ó E vamos dar uma volta aqui nele E quase Por pouco E o maluco quitou lá, gente O cara tava de preto e branco lá Porque ele viu que ia perder pra mim Não tinha jeito Ih, toma o shuriken aí nos dois Um só pelo menos pegou E agora Toma aqui E agora Toma de novo aí Fica no chão Fica no chão fazendo favor Eita Foi pego Finalização Finalização Meu Deus Que que é isso? Foi finalização mesmo Toma então o shuriken O shuriken de armação, amigo, ó Pra você enfrentar o seu pior pesadelo Que no caso seria isso Nossa Isso aqui que é o seu pior pesadelo Agora tô brigando melhor Vai, gente Tô melhorando cada vez mais Eu tava batendo nele E ele conseguiu usar essa parada ainda Vai, usa Usa o seu ataque aí mais comum Ai, ai Eu vou até lançar um shuriken Contra você agora, amigo Se prepara Assim que ele estiver pronto, gente Vou lançar o ataque Vamos ver, vamos ver Agora Shuriken pegou ele Rápido Ele vai vir com tudo Ele vai vir com tudo Ele vai vir com tudo Ele vem, ele vem, ele vem Não vem não Não vem não Ele tá fujo Ele vem, ele vem sim Ah, ele vai lançar o ataque ali no chão Nada a ver Por que ele foi lá pro meio? Que louco, velho Já peguei no chão aqui o Moro Ah, o cara tava em pé ainda Quer dizer que eu quase morri É isso? Ah, é, amigo Eita, não pegou o shuriken nele Tem que ter motivos óbvios pra acertar E toma então Eita, quase Pelo menos eu consegui Dobrar aí o ataque E conseguir fazer bom proveito Toma aqui ó Finalização de mais um Tenho 13 kills agora E toma aqui então Você quer eliminar as pessoas girando? Eita, deu ruim Toma então Uma bomba pros dois Aqui é bomba pra dois Explosão pra dois E bateção Eita, aqui é pra dois também parece E toma aqui pra cima Assim ó E vamos ver se eu pego ele de novo Toma Seu escudo foi quebrado Foi refutado, amigo Toma aí também pra três Quase que foi pra três, hein Quase que foi explosão pra três Fica aí mesmo Ah Aí não tem graça não Isso, chega perto aí, vai Chegou não Deu ruim Eu não tô conseguindo fazer nada Eu só tô na tristeza Mas essa shuriken aqui É muito roubada Olha isso É muito roubada, meus amigos Que que é isso? Já vou até jogar ele pra cima aqui ó Dar a volta aqui E depois batê-lo aqui dessa forma Depois vou dar a volta de novo E batê-lo desse jeito aqui ó Eita E não tem finalização não Até onde eu vi, tá gente E depois de muito tempo Ele conseguiu lançar um ataque Como esse aqui contra mim E toma E agora ó Amigo Quase que você tomou, amigo Toma um shuriken aí ó Troladora de gente Agora toma isso aqui Eita, quase E vou jogar você pra cima Não, pra baixo, vai Fica aí deitadinho de boa E quebrei ele ali, gente Mas é isso então Tamo junto Até a próxima Esse foi mais vídeo Fui Tchau